Olá meus amigos da internet, tudo bem? Bom, esse aqui é mais um vídeo da Ops. No vídeo de hoje eu vou atualizar vocês de algumas informações que eu recebi das últimas semanas, desses casos que eu venho passando para vocês. E eu vou começar com os cartões corporativos. No último vídeo da Ops, eu falei para vocês que eu disponibilizei no meu blog todas as respostas que eu recebi até então, daqueles nossos questionamentos com relação ao cartão corporativo. Todas as respostas me chegaram, inclusive daquela boate Madre. Bastante interessante inclusive a explicação. Então fica aí o convite para você ir lá no meu blog, o link está na descrição desse vídeo, dá um pulo lá e vê o desdobramento disso aí. Com relação ao caso do deputado Beto Mansur, da semana passada, eu falei para vocês de uma despesa que ele contraiu de uma gráfica e a nota havia sido cancelada. Eu disse também que essa nota não havia sido substituída. Então ele deveria devolver o dinheiro. Bom, o gabinete prontamente respondeu que entrou em contato lá com a empresa e a empresa de fato emitiu uma nova nota. Tudo bem, ela não seguiu o procedimento padrão que seria informar que a nota que foi emitida posteriormente foi para substituir a nota cancelada. Bom, mas isso é um problema dela, de repente ela vai ter algum problema com o fisco, coisa parecida, talvez, né? Talvez não. Mas o fato é o seguinte, então esse caso ficou esclarecido, o deputado Beto Mansur contraiu uma despesa, pagou essa despesa com dinheiro público e de uma certa forma ele recebeu essa nota, apesar que essa nota só consta no portado da transparência depois que a gente deu aquela cutucada, né? Agora com relação ao deputado Paulo Feijó. Você lembra daquele caso de abastecimentos que ele vem fazendo desde sempre no posto do genro dele, no posto de gasolina do genro dele? Que é algo proibido. Na semana que eu fiz a denúncia, eu pedi que vocês enviassem e-mails, a gente fez um e-mail zaço e nenhuma resposta foi obtida. Na semana seguinte, então, a gente fez o abaixo-assinado. Esse abaixo-assinado eu entreguei na semana passada, lá fui no gabinete, protocolei esse documento e não obtive resposta. Hoje, dia 23 de março, era o prazo limite. Então eu liguei no gabinete, agora há pouco, tem alguns minutos que eu liguei, falei com a Débora, que é a chefe de gabinete, ela me prometeu que amanhã ela já despacharia com o deputado a respeito disso. Então ela me solicitou que eu voltasse a ligar na quarta-feira, dia 25, pra saber qual a posição do deputado. Se a gente não tiver uma resposta que seja favorável ao povo brasileiro, ou seja, se ele falar que não vai devolver o dinheiro, então a gente vai ter que partir pra questões mais técnicas, mais jurídicas, digamos assim. Inclusive já entrei em contato com a nossa querida amiga doutora Camila, ela já está preparando o documento, porque eu já estou prevendo que nada vai acontecer, vindo direto do deputado. Então na quinta-feira eu vou protocolar, vou dar entrada numa reclamação, ou seja, lá o nome que queiram dar, no Conselho de Ética da Câmara Federal. Diferentemente do que aconteceu com o rei da papelaria, agora a gente vai ter tempo, né? Então ele vai ter 90 dias pra responder depois que ele estiver lá no Conselho de Ética. Neste meio tempo a gente pode pensar, inclusive, num processo jurídico, né? A gente abrir uma ação pública, ou, bom, enfim, eu não trabalho com direito, não entendo de direito, mas eu sei que a gente pode acioná-lo na justiça. Portanto, fiquem de olho, porque segunda-feira que vem, a gente vai ter o desdobramento do caso Paulo Feijó. E antes de terminar esse vídeo, eu quero deixar uma dica pra vocês. Quando vocês quiserem solicitar algum documento, cópia de documento, esclarecimento, seja lá o que for, baseado na Lei de Acesso à Informação, a qualquer órgão federal, qualquer órgão público federal, você vai entrar nesse site aqui, você faz o seu cadastro, e o bacana disso é que realmente funciona, e fica tudo junto. Então você pode fazer 20 documentos a 20 órgãos diferentes, que fica tudo centralizado ali. À medida que eles forem respondendo, que esses órgãos foram respondendo, você vai recebendo o e-mail dizendo, olha, o órgão tal respondeu. Então você vai ter tudo catalogado, vai ficar tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Essa é mais uma dica que eu deixo pra vocês, né, pra gente exercer a nossa cidadania, exercer o nosso direito, aliás, mais do que direito, o nosso dever de fiscalizar os gestores públicos. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, ficou bem pequenininho, bem rápido, né, bastante prático. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, por favor, clique no gostei, compartilhe em suas redes sociais. E não se esqueça, quinta-feira tem notícias absurdas. E na segunda-feira que vem, o desdobramento do caso Paulo Feijó. É isso aí, gente, muito obrigado, um grande abraço, e até mais.